Em passagens, a maioria por estereonato. Acompanhe na Record. O carro de luxo chamou a atenção da PM, que resolveu abordar o motorista. A confusão começou quando ele teria se negado a mostrar os documentos pessoais e os do veículo. Por se tratar de um veículo onde a incidência de roubo é muito grande, ele estava dirigindo de uma maneira diferenciada, nós abordamos, uma hora foi averiguado que ele estava completamente embriagado, visivelmente. Fabrício Costa Santana, de 34 anos, foi levado à delegacia embriagado, como mostra o resultado do teste do bafômetro, 1.35, quando tolerável é de 0.14. A surpresa veio ao puxar a ficha criminal do empresário. Nove antecedentes, formação de quadrilha, falsidade ideológica e estelionato relacionado a furtos pela internet, são apenas alguns. Segundo o cabo, Fabrício ganhou mais três passagens na ficha, além do crime de dirigir enviagado, ele foi autuado por desacato à autoridade e banos ao patrimônio público, porque teria danificado a viatura da PM. Esse livro é forte, ele tentou várias vezes, ele bateu o pé várias vezes no livro, conseguiu quebrar e acabou. Sujeto bebe, pega um carro desse de luxo e aí se sente o rei, né? O rei do território, soberano. Vai pra cima e pra baixo, anda, paga de gatinho, como diz a gíria da juventude, paga aí de gatinho, de gatão, fica pra cima e pra baixo ali. E olha, com várias passagens, nove passagens já, estelionato, furto, assalto a mão armada, roubo, receptação, uma pessoa extremamente perigosa. Dessa vez, estava com esse carro ali, com manobras arriscadas, a polícia fez a abordagem e não deu outra. Mais um espertinho, mais um desses que se sentem os reis e soberanos atrás das grades do carro aí, com suspeita de ser carro roubado. 8 horas e 24 minutos agora, 20 presos tentam fugir do primeiro distrito policial de Goiânia.